Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Martins e bem-vindo ao meu canal de React Galera, eu vou reagir ao vídeo de um amigo meu, tá? Do Kill Monster, beleza? Eu vou deixar o vídeo original na descrição aqui pra vocês, caso vocês quiserem assistir Tá aqui na descrição o vídeo original, beleza? E o vídeo que eu vou reagir é, era uma vez um grande amigo Vai tá parecendo a imagem aqui pra vocês o vídeo, tá? Que tá reagindo, tá? Um pouquinho de pouco de realização, tá? Um pouquinho, o vídeo ainda não, né? Não pegou muita realização ainda, que eu tô postando logo no direito de estar gravando esse vídeo Por favor, se também se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal Conto que eu digo vocês também a me ajudar a chegar a 4.600, já chegamos a 4.500 Muito obrigado pela essa meta maravilhosa Agora deixa o like Então, eu vou reagir ao vídeo com vocês aqui, já vou mandar aí, beleza? Então, esperem que eu vou mandar um vídeo pra vocês assistirem o vídeo comigo Reagir aqui em 3, 2, 1 e... E aí galera do YouTube, do status, vou ensinar vocês como foi o bug da mira com a K98, ó Tem que ficar atirando do lado dele Descarrega aqui, vai ter que tá atirando do lado dele, mano Aí vai chegar um tempo que ele vai bugar na cabeça dele, tá ligado? Ó, foi do lado, eu acho que agora vai... Ó, 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 tá vendo? Tá vendo? Bugou, bugou, bugou na cabeça dele Então, mas não que ele bota a cabeça ali, mas não Cara, que o monstro tá ligando muito, mano Depois eu vou falar minha opinião depois no final do vídeo Ah, mentira que esse cara tá escondido, cara Esse cara tá escondido, me esperando em algum lugar Que viagem é essa? O cara quer me fazer amizagem, já viu um negócio desse? Ó, lá vê ele, lá vê ele Nunca confio, viu galera Eu vou confiar nele pra ver... Sempre vou morrer pra essas merda aí Mas eu não confio nesses filhos da puta não Eu não confio nesses filhos da puta não Só porque eu tô gravando, eu vou deixar pra ver qual é a dele Mas eu não confio não Eu acho que ele caiu sozinho solo Porque eu tô jogando, galera É... solo vs squad Eu não gosto de jogar solo vs squad não Eu sempre me ferro quando eu tento jogar É solo vs squad, então eu acho que ele tá sozinho também É isso que ele decidiu fazer amizade Eu não sei qual é o sentido principal dele, né Se ele vai querer ficar até o final comigo Ou vai fazer alguma trairagem aí, velho Mas vamos ver, tô gravando, eu vou ver qual vai ser dele Tô com lança, dá pra garantir alguma coisa, né, mano Se ele atirar em mim, eu taco com lança na cabeça dele O que foi? Caralho, isso é verdade, mano Vai, come aí Não quer comer não, desgraça Come aí Bora, sim, bora Porra, eu tô precisando de gel, velho Cara, se pegasse microfone e se foi fire ou... Porque o tal do brasileiro é foda, velho Se tivesse um negócio desse, os caras... Boa, não é? Se não, eu pedi um gel a ele, se ele tivesse... Podia ter, né Botar, falar... Seria legal Se eu desaparecer da vista dele, ele fica agoniado, ele Mas ele me viu Caralho, cadê esse povo, mano Ele é a primeira safe ainda, 27 vivo Eu acho que ele sabe que eu jogo bem aí Tipo, eu acho que não vai arriscar, não Eu acho que não vai arriscar, não Que é assim, jogabilidade, pá Movimento, o cara saca quando o jogador joga bem Por isso, tá ligado, galera? Então, tipo... Cadê esse filho da puta? Eu te mando aqui É, como? Vamos continuar aqui, né Ó, a pistolinha pra corar ele Vai corar ele, como? Vai matar ele Caralho, mano Eu vou levar reporte por causa disso Não pode não, cara Não consigo vocês fazerem isso, não Na clássica até tudo bem, né, mano Mas fazer isso na ranqueada Dá B.O É, tenta levar na ranqueada Porra, a gente vai ficar só nós dois desse jeito Eita, tô sem gel, tô sem gel, tô sem gel Eita, tô sem gel Eita, tô sem gel Cara, que safado, ele bugando o negócio, mano É, vamos lá É outro, é outro Pega a tampa aí, viado Caralho É outro Tá, que matou a passeia, mano Matou a passeia Eu não vi Porra 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 Só fiz falar, velho Sabe o que eu sei que é esse aqui, ele tá jogando? Ó, ó o barulho, dá pra escutar o barulho que ele toca na tela Eu digo fone, tá escutando ele tocar na tela Pô, boiado é puro Ele ainda tá jogando com fone, hein Ó lá, o cara lá Ó o cara lá Ele ainda tá jogando com fone, tá jogando tanto Ganança nele? Ele foi pra trás da pedra ou tá atrás do bagulho? Eu não, 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 não peguei a visão direito não, viado Ah, boiado Ele vai, vai pegar por aqui, mas não Eu atirei nele Ele vai pegar por baixo, pela negativa Se ele quiser voltar Se quiser voltar, vai ter que pegar na minha última Acho que é um squad T-I, mano Quer dizer, deve ser um duo Tá te... não, não Como é que a gente vai chegar lá? Calma aí, tá rolando lança também Tá caindo todo mundo essa porra Caralho Mataram Entendi que matou, aí Foi quem? Roubaram minha aqui, mano Não sei quem foi, não Bota minha terrestre Bota minha terrestre no negócio, mano Vou levar Bota minha terrestre aí Quebraram o gênero É porque, tipo, o microfone tá abaixo, galera Quer dizer, o áudio do jogo Então, não dá pra ouvir os passos do cara, não, mano Não dá Tô cumpido, eu tô te escutando sobre o porra É bom, não tentei não, né Só atirei nele Dá pra escutar, acabou Que tanta granada é essa, fi? Ah, tá de lança, viado Ah Run Que porra Cara, corre, viado A gente vai agarrar, mano Que porra Ah, viado Toma Um tiro Ah, aí é foda, cara Eu pensei que ele tinha gastado os lança dele todinho, cara Que porra Ó Diminuir o lança, é o gato Porra Diminuir o lança, garim Caralho, essa porra tá pior, pelo jeito, mano Caralho, é muito lança, viado Mas É isso aí, garoto Toma motivo vocês tenham gostado Eu acho que não diminuir, aumentaram, né Porra, de duas balas vai pra três? Tava jogando o duo versus squad, esses dois aí, ó Quer dizer, era um squad, mas só que morreu um Não sei se foi o que eu matei ele Só sei que eu taquei lança, todo mundo ali E levei uns Levei ninguém ali Só um mesmo Na bagacilha toda Mas é isso, galera Tamo junto É o seguinte, cara O monstro, ele tá melhorando muito Pelo jeito que ele tá jogando ali Porque ele não jogava desse jeito Ele não joga Ele tá treinando bastante O jeito que ele tá mostrando no primeiro vídeo Que ele eu vi Ele fazendo bug da K9T2K Ele tá melhorando bastante Porque ele não usa Ele não usa mais a tocha que a WM, mano Que a gente joga também, junto, às vezes Ele não usa mais a WM do que isso E ele tá melhorando muito Na jogabilidade dele, pelo jeito Eu tô gostando Ele tá melhorando bastante Eu também tenho que melhorar Porque eu sou um merda jogando Eu sou esclachado até com meus próprios amigos Então Vou fazer melhorar Mas se ele tá treinando Eu já fico feliz em saber Que seu treinado também Eu fico bom Então É isso, galera Se você tem gostado do vídeo Se você gostou dessa Tensão que é maroto Se inscreva no meu canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder o vídeo no canal E tudo nessa Curtiu os últimos vídeos que aparecem aí Na tela daqui a pouco, tá? Então, vale a pena, pessoal Até o próximo vídeo Fui Preciso de falar também, cara É, cada vez parabéns Para o Guilherme Santana Um inscrito aqui do canal Ele pediu pra dar parabéns pra ele Pra ele ter 16 anos de idade Parabéns, meu querido Quero que Deus te abençoe muito Ter esse caminho Que tu vai se super rápido aí, tá? É, parabéns, cara Você merece muitos anos de vida E... Continua sendo esse cara maravilhoso Que a gente ficou nesse nosso WhatsApp, beleza? Cara, é... Parabéns, meu querido Parabéns Eu esqueci de avisar isso Então, agora terminei o vídeo Então, vou dar um like, pessoal Curta o vídeo aí Fui